A vitória do Inter por 3x2 sobre a equipe do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contou com o golaço de um jogador que foi buscado pelo Internacional na Europa, Mateu Amoroso. É filho do atacante Amoroso e é o ponta mais promissor e pronto neste momento do celeiro de Asis. A gente fala sobre ele, detalhes do gol que ele marcou contra o América e sobre o histórico e projeção deste jogador, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Mateu, o atacante do Internacional que marcou um golaço na vitória sobre a equipe do América Mineiro pelo placar de 3x2 que coloca o Inter no G4 do seu grupo no Brasileirão Sub-20 e que o credencia, quem sabe, a alguma oportunidade no time de cima do Internacional. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y. ZAPAY. Na ZAPAY você faz uma consulta grátis no teu veículo, carro, moto ou caminhão, para saber se tem algum débito cadastrado nele, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que você recebeu fora do estado e que não chegou na porta da nossa casa. Tudo isso você pode consultar através do aplicativo da ZAPAY que tem parceria com os DETRANS de todo o Brasil. Aliás, você pode pagar os débitos através da plataforma do aplicativo. E com o cupom ADupla25, você tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPAY e faz uma consulta grátis do teu veículo. Beleza? Senhores, Matheus tem 20 anos de idade, tá? Já estourou o ano Sub-20. Ele está estourando nessa temporada, é a última temporada dele, como jogador do Sub-20. E na terça-feira, jogo do Inter contra o América Mineiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, ele marcou este golaço aí. Esse gol chamou muita atenção. Pela qualidade, pela velocidade, pela ousadia de um jogador que é um atacante de lado de campo, posição que o Inter não vem conseguindo formar ao longo dos últimos tempos. O último ponta que o Inter formou foi Caio Vidal, que teve espaço em determinado momento entre um time de cima e depois foi emprestado e agora, inclusive, foi vendido para o Ludogoritz da Bulgária, tá? O Matheus, ele é canhoto, joga pelo lado do campo. E a história de como ele veio parar no Internacional é um tanto quanto curiosa. O Matheus é filho do Amoroso. O Amoroso, que fez sucesso no Borussia Dortmund, fez sucesso na Udinese, Seleção Brasileira, São Paulo, formado no Guarani, e o Matheus é filho dele. E o Matheus estava na Udinese da Itália, quando acabou a pandemia, ou quando começou a pandemia ali pelo ano de 2020. E o contrato dele se encerrou. E os campeonatos na Europa estavam suspensos, os campeonatos de base. E aí ele decidiu sair da Europa. Recebeu proposta de alguns clubes do futebol brasileiro e acabou aceitando a proposta do Internacional. Ainda era a gestão anterior do presidente Marcelo Medeiros, tá? Porque foi ali no dezembro de 2020 que ele chegou no Internacional. E em 2021 ele já é integrado ao elenco, tinha 18 anos de idade ainda. Ele faz aniversário em 13 de janeiro, então completou 18 anos de idade e começou a trabalhar nas categorias de base do Internacional. Ele vira titular do time sub-20 do Inter no ano passado. O ano passado ele tinha 19 anos e ele já era titular, jogando tanto como ponta esquerda como como ponta direita, tá? E ele joga, tem essa facilidade de jogar dos dois lados. Ele é hoje o atacante mais pronto que o Inter tem no time sub-20, tá? Tem o Vinícius Souza, que é um centroavante, mas o Matheus como atacante lado é o jogador mais pronto que o Internacional tem. Ele tem velocidade, ele tem drible, como você viu nesse lance, ele tem arremate a gol de média distância. Se entende que precisa amadurecer em alguns pontos ainda, mas o Inter aposta neste jogador a ponto de renovar o contrato com ele até 2024, sendo que o último ano dele de sub-20 acontece agora, acontece nesse momento. Então o Inter, de alguma forma, aposta também neste jogador. Precisa ter oportunidades, obviamente, no time de cima. E está inscrito na Libertadores da América. O Inter trouxe pontas agora do mercado. O Gabriel Barros e o Jair Dias. Tinha dificuldade nesse setor. Então vai ser mais difícil que o Matheus tenha oportunidade nesse ano com o Mano Menezes. Mas, em alguns momentos, ele treina com o time principal, joga sempre e vem se destacando no time sub-20, o que é o primeiro passo para que ele seja, de alguma maneira, notado pela comissão técnica do Internacional. Mas, está começando a chamar a atenção no time sub-20. Em fim, desabrochar o Matheus, 20 anos de idade, filho do Amoroso, o atacante da base do Inter. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!